Desde o dia 5 de abril deste ano, o presídio de Caratinga passa a ser uma instituição somente para homens. O presídio, localizado no Córrego dos Bias, abrigava nove mulheres. As detentas foram transferidas e cumprirão o restante da pena no presídio feminino de Timóteo, localizado no Vale do Aço. Segundo a assessoria de comunicação do Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais, a transferência obedece à recomendação do Conselho Nacional de Justiça sobre evitar a custódia de homens e mulheres na mesma unidade prisional. Todas as informações relativas à ação e pertinentes aos familiares dessas presas foram prestadas pelo setor de assistência social do presídio de Caratinga. Ainda de acordo com o órgão, para evitar a proliferação do vírus coronavírus dentro do sistema prisional, as mulheres que forem presas serão levadas primeiramente para a Cerespe de Ipatinga, que é a unidade porta de entrada para as detentas. Neste local, elas passarão por período de quarentena preventiva ao coronavírus. Após este período, serão transferidas para o presídio de Timóteo, onde também passam por quarentena, para depois ocuparem selas junto às demais detentas. Foram criadas também 30 unidades de referência, distribuídas em todo o território mineiro, que funcionam como centros de triagem e porta de entrada para novos detentos do sistema prisional. Todas as pessoas presas em Minas Gerais estão sendo encaminhadas para uma unidade específica em cada região e ficam por um período de 15 dias, em quarentena e observação, evitando possível contágio caso fossem encaminhados de imediato para outras unidades. Após a observação e atestada a saúde da detenta, são encaminhadas para as demais unidades prisionais do Estado.